Basta olhar para essa fila para entender que os casos de covid-19 em Goiânia estão mais uma vez aumentando. Esse é um dos pontos de testagem na capital, divididos em esquema drive-thru de carro e tenda para pedestres. Segundo a diretora municipal de vigilância epidemiológica, em média, 27% dos testes realizados pela prefeitura têm dado positivo. Mas nos drives, esse número chega a ser maior, de até 50%. A tenda acaba recebendo mais pessoas por conveniência. Às vezes as pessoas nem têm sintomas, mas tiveram contato com casos positivos, vão ali na tenda e testam. E muitas vezes realmente são negativos para a covid. Já no drive, as pessoas que tendem a procurar o drive geralmente são pessoas mais sintomáticas. Então a gente tem aí um viés de seleção, que acaba gerando uma positividade maior no drive do que nas tendas. Grécia também explica que o número de testes realizados passou de 3 mil por dia para 9 mil. E que por isso os casos positivos tiveram uma elevação. Ela afirma que a testagem não deve deixar de ser feita. Às vezes a pessoa não testa e fala assim, ah, isso aqui é uma gripe comum e continua ali trabalhando. Isso não é adequado, porque mesmo sendo uma gripe ou antifluenza, por exemplo, ela pode ali transmitir para outras pessoas. Então quando a pessoa tem sintomas gripais, ela deve utilizar a máscara se ela estiver ali e convive com outras pessoas. E o ideal é que ela se afaste das suas atividades habituais. Em Goiás, cerca de 25 mil casos estão sendo confirmados por semana. O número é bem menor que em relação a janeiro, quando houve uma explosão da variante Ômicron, com 75 mil casos semanais. A impressão que a gente tem neste momento é que a gente subiu, chegou no platô. A gente está monitorando para saber se esse platô vai se sustentar ou não. A superintendente de Vigilância em Saúde de Goiás diz que a quantidade de leitos é ajustada conforme a necessidade. A gente tem menos leitos disponíveis. Por quê? Porque eles foram sendo desmobilizados, foi diminuindo o caso. E esses leitos que eram Covid, deixaram de ser usados para Covid e passaram a ser usados para outras doenças, né? Pós-cirúrgico e tudo mais. Então, o que acontece? Esses leitos não desapareceram, eles estão lá. E à medida que vai tendo necessidade de aumento, vai sendo remobilizado para Covid. É isso que o Estado tem feito e muito provavelmente os municípios têm feito isso também. Segundo Flúvia, idosos e pessoas com comorbidades ainda são os grupos mais vulneráveis à doença. Ela também alerta para contaminação em crianças. Mas de 0 a 4 a gente vê esse aumento crescente e de 5 a 11 a gente vê que está mantendo. Mas tem vacina para crianças de 5 a 11, só que nós só vacinamos 50% dessas crianças. Então, ainda tem uma quantidade considerável porque, infelizmente, a gente ainda tem muitas aí desprotegidas. Para evitar a disseminação ainda maior da Covid, as recomendações seguem as mesmas. Continuar usando máscara, higienizar as mãos e tomar a vacina. Para gestantes e lactantes, ainda é possível proteger o seu bebê. As gestantes que se vacinaram adequadamente, da mesma forma que a gente vê isso para outras doenças, ela passa essa proteção para a criança. Por isso que é importante também a amamentação. Para manter essa proteção, pelo menos até seis meses de vida, é o que a gente vê para outras doenças e para a Covid também foi confirmado.